Oi Rosinalda, nasceu ontem filhote de azulão, a fêmea é Paraná e o azulão é Baiano Show de bola, olha a Rosinalda, o Masha Family, a piscina deles aí A piscina estão a banho, a fêmea vai dar comida filhote, olha lá, a fêmea está dando comida filhote, olha lá a fêmea, é Paraná e o Masha E se o Masha fará junto com ela, ou eu vou deixar ela sair, esse Masha aqui cria que nem a fêmea Pensa os filhote que nasce top, eu vesti isso, filho de azulão, baiano, que foi um Paraná Vou abrir uma água aqui só para tu ver o negócio que eu estou fazendo aqui, olha, dá uma olhada aí Ali, essa gaiola aqui, olha a gaiola que eu estou fazendo, olha lá, escrevido na parede, isso dá para tu ver lá, riscado na parede Riscado na parede, está um ninho lá, olha, esse vão ali, o passarinho sai lá para fora, toma banho de sol e chuva e volta para dentro de casa Olha, a gaiola que eu estou planejando fazer aí, de alumínio, está de noite, mas dá para tu ver, olha, a água vai aí, enche a vasilha, se não enche a vasilha, ela vai embora O passarinho toma sol e chuva aí, olha, dá o que quiser ir na parede de casa, a hora que quiser, vai chegar lá dentro de casa A gaiola de canta a canta aí, olha, que eu vou fazer, olha, até tem os puleiros no lugar também, olha A água moia os pés de chuchu, para dar os passarinhos, não tem o brotóxico, a água moia aí embaixo, olha, vocês dá para ver a água caindo aí, a água moia aí, quando eu ligo naquele registro lá, eu abasteço para vocês viram, olha A água caindo aí, a água caindo aí, na piscina para ir, a água bate e descendo na piscina, tem a queda, tem a queda aí Carveal aí, e a água moia o pés de chuchu, eu vou desligar aqui, olha, já era, eu desligo aqui, acabou Olha, olha, eu não sei gravar não, mas depois eu vou fazer mandar um bom camarada meu gravar, como eu tinha te falado, entendeu Olha, fêmea no meio é um macho aí, casal do Papacapinho também Olha, Rosinalda, nasceu ontem, filhão antiga azulão, a fêmea Paraná e o azulão é baiano Mas eu tenho outras linhagens, a piscina deles aí, piscina deles, eu tenho outras linhagens também, né, que é só Paraná puro, tem Pernambucano puro e aqui é mestiço Que é o azulão é baiano, da minha cidade de Toranoquista Bahia, é Planalto e a fêmea do Paraná, de cativeiro, filho do meu azulão que está ali atrás Cativeiro Eu vou gravar o vídeo, Sérgio, só para te mostrar aí o que eu tinha te falado Eu vou gravar o vídeo, Sérgio, só para te mostrar aí o que eu tinha te falado